Agora eu vou falar de um bugio valente e uma barbaridade, acostumado a fazer peleia lá na costa do Rio das Antas. Mas então é o bugio de São Francisco? É bem esse mesmo, tia. E olha o bicho aí. O bugio foi na cidade de Botaleu, se bombaixa, Chegou numa padaria, mandou botar uma cachaça. Chamaram o bugio de grosso, ele virou num turisco, Quem não correu apanhou do bugio de São Francisco. O bugio saiu dali, brabo, uma barbaridade, Foi entrando de caranjo, num baile de sociedade. Já deu um grito na porta, e o porteiro foi o cisco, Bateu no peito e roncou, som o bugio de São Francisco. Isto foi chegando aos homens, para prender o bugio, O bicho puxou uma dada, já foi aquele extravio. O delegado falou, com este eu não me arrisco, Pelo jeito de pelhar, é um bugio de São Francisco. Chamaram a cachorrada, nunca vi briga tão feia, Só depois de duas horas, que terminou a peleia, Matou oitenta cachorros, e saiu sem nenhum risco, Se bolhou no rio da santa, se bandiou pra São Francisco. Tchau! Tchau! Tchau!